Hoje eu vou te explicar aqui por que o exercício físico é visto por muitas pessoas como se fosse uma vacina natural, como ele pode diminuir o seu risco de infecção, diminuir o risco dessa infecção se agravar e até diminuir o risco de mortalidade. Então preste atenção nesse vídeo que eu vou te explicar esse exercício, qual o tipo de exercício você pode fazer para diminuir o seu risco de infecção e por isso que muita gente fala que como se fosse uma vacina natural. E eu quero saber de você, não se você faz exercício, eu quero saber se você já foi vacinado. Então responde para mim aqui embaixo nos comentários a sua idade, por favor, e se você já foi vacinado. E se puder também fala qual tipo de vacina você tomou, se você estiver ciente disso, se você souber qual foi o tipo de vacina que você tomou, tá bom? Então um estudo publicado no Reino Unido aqui no dia 20 de abril desse ano de 2021 mostrou que o exercício físico, qual exercício? Qualquer exercício de moderada intensidade, pelo menos 30 minutos por dia, até por 5 dias por semana, pode diminuir em muito o seu risco de infecção. Ele diminui em 31%, ou seja, o seu risco de ter uma infecção é 31% menor, o seu risco de mortalidade é 37% menor e ele também aumenta a efetividade da vacinação em até 40%. Então um estudo muito interessante que foi publicado agora, em abril de 2021, mostrou que o exercício físico, mais uma vez, é comprovadamente uma proteção contra esse tipo de infecção. E um estudo aqui americano, publicado pelo Dr. Robert Salles, mostrou que o paciente que está infectado já, se ele é inativo, ou seja, se ele não faz atividade física, se ele é sedentário, ele tem uma chance 126% maior de ser hospitalizado, de necessitar ir para um atendimento hospitalar. E uma chance 73% maior de necessitar de uma UTI, ou seja, de ser entubado e necessitar de um tratamento intensivo. Então é muito importante fazer atividade física. Alguns estudos mostram que uma atividade física moderada, 5 vezes por semana, tá bom? Outros mostram que 3 vezes por semana já tem um grande benefício. E agora, por último, eu quero mostrar um estudo muito interessante, porque eu postei uma foto na academia e muita gente criticou, que absurdo, indo na academia, aglomeração, risco de contaminação. E, na verdade, não é isso que mostrou esse estudo da Noruega. Esse estudo da Noruega foi feito com 3.764 pessoas e a metade do grupo mandou ir para a academia, num ambiente fechado, não era céu aberto, e a outra metade ficava em casa. E acompanhou, através de diversos exames seriados, até um mês, esses pacientes e mostrou que não houve um aumento de testes positivos, um aumento de infecção entre os que foram para lugares de aglomeração, como academia, desde que sejam respeitadas as normas como 2 metros de distância, se for uma aula de alta intensidade, uma aula de dança, de combate, alguma coisa de alta intensidade, e um metro de distância, se for utilizando equipamentos de musculação. Então, ao contrário do que muita gente fala e muitos estados estão fechando e mantendo fechadas as academias há muito tempo, o risco de você ser infectado na academia não é aumentado, principalmente porque na academia as pessoas que praticam atividade física rotinariamente tem um risco de infecção muito menor por causa do aumento da imunidade causada pelo exercício. Então, se você não está praticando atividade física, é um momento de você começar a praticar, não comece correndo, principalmente se você tem algum problema de saúde, passe no seu médico para verificar a pressão arterial, ver o seu coração, ouvir o seu coração, ver se tem algum problema cardíaco, e comece com um exercício de baixa intensidade. Então, comece uma caminhada de 30 minutos, 3 vezes por semana, vai aumentando a intensidade da caminhada, até para você conseguir dar um trotezinho de 1 minuto no meio da caminhada, e vai aumentando a sua intensidade, que o seu corpo vai agradecer muito, isso vai estimular a sua imunidade, e também estimular alguns neurotransmissores, como por exemplo a serotonina, alguns hormônios como a endorfina, que vão fazer você se sentir melhor, menos ansioso, e aumentar a sua imunidade. Então, pratique atividade física, não está provado nos estudos científicos que ir à academia, mesmo que seja ambiente fechado, aumenta esse risco de infecção. Então, você pode praticar atividades físicas com segurança, até que seja provado o contrário. Então, um abraço a todos, se você não baixou meu e-book gratuito ainda, livre de dores, é só clicar aqui embaixo, para você saber o que eu faço, quais são os protocolos que eu utilizo para diminuir dores articulares dos meus alunos e dos meus pacientes. Até mais, a gente se vê no próximo vídeo.